Ah, foi bem no dedão dela A noite da cachaça Que pariu Meu Deus Tá Para Eu nem pergunto se ela tá bem Óbvio que ela não tava bem Abra um espaço O que aconteceu? Meu Deus É do 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 cara lá da recepção Caraca, véi A caixa foi postada ontem Vamos tentar uma descrição do remitente Aqui, dá uma olhada nisso É a casa do Steinbeck O gerente no tour No Temos uma equipe lá Ele sumiu Ele tá morto? Não, ele sumiu Mas não parece Eu ia ter perguntado outra coisa De onde veio o símbolo tatuado no braço dele Ficava no letreiro lá na frente É do templo de Apolo em Delfos na Grécia O lema deles era Conhece-te a ti mesmo Seu pai pensou que serviria pra nós Depois da morte dele Tiramos as placas Mas a tatuagem do cal Ficou E aí tem isso O que tem na boneca? Caramba, véi Era a mesma boneca Foi um presente Do Lucia Ele me deu antes do meu pai morrer A Erika passava muito tempo aqui Não tinha nenhuma outra criança Eu trazia sempre Brinquedos Salve Maria Salve Lala Esse foi um de muitos Não, o símbolo da boneca É o... É a borboleta do braço, lembra? Pode pegar mais roupas E o que precisar Parece que vai ficar aqui por um tempo Hum Não, quer ver? Desculpa Ei Que dó, véi Que dó, véi A foto sumiu Quer ver que aquela mulher Tá morta? Salve Fran Ela tá morta Quer ver? Não Era pra seguir Ele Ai O que foi isso? Tá É uma ratazã É a raposa Ah não, véi Telefone Arô, quem é? Não vou atender não É a Samara Você tem seis dias Eles vão mentir pra você Vão tentar te colocar contra mim Mas você não pode deixar Por que tá fazendo isso? Pra abrir os seus olhos Pra mostrar o que está em jogo Eu sonhei com flores e fogo Eu vi minhas amigas adoecerem Eu acho que essa mulher quer ajudar ela, hein Sua mãe também, viu? Ela está viva, Erika Juntas Será que não foi Ela que matou o pai dela, não? A mãe dela? A mãe dela tá viva, véi A mãe dela tá viva Levanta Você tem que sair daqui Está em ver que tá morto A mãe dela tá viva E aí Salve, Patinho! Mano, eu não vou me seguir esse cara não, esse cara tá estranho. Estão levando a Hannah para algum tipo de operação. Ela cresceu num lar adotivo de merda. Fingiu depressão só pra sair de lá e terminou aqui. Ela nem tava doente. Agora vão abrir ela. É. Vem comigo. Meu Deus, estão fazendo experiências. Olhe no criado mudo. Procure qualquer coisa estranha ou deslocada. E como isso vai ajudar? A gente tá investigando. Investigar é ajudar. Podia ser você lá. Ou eu. Eu vejo quando eu sonho. Pétalas rosas caindo. Não, velho. Igual a Hannah. Vai ficar tudo bem. Tá tudo bem. Érica. Não tá tudo bem. Por que ela falou isso? A menina tá sangrando. A outra tá com a morrendo. Ela não tá tudo bem. Cadê a Hannah? A Hannah morreu? Ela não ia na cirurgia? Eu achei que ela tava indo pra cirurgia. Caramba, ela tava morta. O inspetor-chefe pediu pra gente fazer isso aqui. Eu não prestei atenção na pergunta. Não sei o que eu poderia dizer. Que vocês ainda não saibam. Só preciso que confirme algumas coisas. Nada demais. Sabe eu estar com o gamer? Entre. Tem chá. Aquele desenho do bolso lá. Ah, eu não prestei atenção. De novo. E essa aqui. Achamos no apartamento dela. O nome dela é Mia Green. Ela era paciente da casa Delfos. Ela era muito próxima da sua mãe. Ela era muito... protetora com ela. Às vezes, agressivamente. E é por isso que ela tá interessada em mim. Por causa da minha mãe. Acho que não é tão simples. Erika. Na noite em que sua mãe morreu, a Mia Green invadiu a farmácia. Ela acabou morrendo de overdose. Ela acabou morrendo de overdose. Ué. Mas eu a vi. Nós entramos com um pedido para exumar o corpo. Até lá. Vamos tentar rastrear a última ligação. Ah, meu Deus. Esse telefone. Esse telefone. Sinto muito. Desculpe. Aqui está. Sim. Aqui é o sargento. Esse homem é estranho também, hein? Esse homem está estranho. Ah. A gente precisa conversar. Sim. Eu já vou. Tenho que ir. Alguém invadiu a casa Delfos. Vou com você. Você não. Não é seguro. Eu vou. Não é? O nariz dela está sangrando? Não há nada a fazer. Erika. Está bem? O nariz? Vão. Eu cuido dela. Meu Deus. Meu Deus. Vem rápido. Vai dar. Ai. 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 Abaixa o volume. Eu vou gritar. Eita. Essa raposa. Está muito estranha. Essa raposa. Será que é a mãe dela? Essa raposa? Ah, não. O cara está morto. O cara está morto, velho. Não deu tempo de conversar com o cara, velho. Mano, é a raposa que está matando, velho. Sempre quando tem morte, a raposa aparece. Mano, ele tinha coisa para falar, velho. Pera. Mas essa daqui não é a menina do negócio? Essa daqui é a menina do hospício lá, não é? Do hospital? O que é isso, velho? Esse monte de número? Ela já está até acostumada, né? Ela nem teve reação quando viu esse monte de sangue. Olha lá, velho, velho. Por que pariu? Sentiu minha falta? Você está morta? Ainda não. Não como o inspetor-chefe ou os outros. Steinbeck, Johar, eles estavam juntos nisso. Nunca machucaria você. Por que está fazendo isso? Ele deu a filha para eles. Sangue do sangue dele. Eu quero te proteger. Ah, Nanu. Meu Deus, e agora? Difícil. Vou chamar ela de louca. Você destruiu a minha vida. Seu pai me transformou num monstro. Ele levou sua mãe e a trancafiou sozinha. Vendeu a alma para o diabo e ela era o preço. Tem um outro mundo embaixo da casa de Elfos. Passagens secretas e portas ocultas para chegar lá. Era uma seita, mano. O diabo e ela é a chave de tudo. Mas você desprezou. Tem outra. E está bem aqui, na sua frente. As fechaduras ficam nas paredes. Encontre-o e veja você mesma. Poderia encontrar agora essa fechadura. Tem uma fazenda antiga. Na mata. Entre aqui e a casa de Elfos. Vou esperar você lá. Vem sozinha. Puta. Não vai dar a meia. Eu devia ter ficado. Não tinha ninguém aqui. Só uma moça tentando invadir a farmácia. Tadinha. Tadinha. Fiquei com dó. Fiquei com dó. Posso fazer alguma coisa? Tá brincando. Desculpa. Dorme um pouco. Vai estar seguro aqui, eu prometo. Eu sou não. Me sigo segura aqui. Tudo bem. Só tenta dormir um pouco. Não vai cagar. Só isso que você sabe falar. O que você fez até agora? Nada? Nada? Você mexeu o saco. Tem certeza de que ela não disse nada? Algo que nos ajude a encontrá-la. Eu acho que sei onde encontrá-la. Eu acho que sei onde encontrá-la. Não! Não era pra fazer isso! Era pra mentir pra ele. Não era pra ajudar a encontrar ela. Não, eu fiz... Não queria que esse policial fosse comigo pra lá. Fica quieta, tranca as portas e se esconde. Eu volto logo. Não, vai embora. Não pode me deixar aqui sozinha. Não vou muito longe. Fica aqui. Não! Tomara que você morra também. Não, eu fiz muita... Gente, fiz muita... Não era pra... Não... Entendi errado, véi. Também vou fuçar tudo aqui no carro dele também. Vou descobrir tudo agora. Tá aceso lá, mas eu não vejo ninguém. Erica, não. Não leia isso. Olha, não é pessoal. Esse cara tá me irritando com essa cara dele. Erica, confio em você. Eu vim pra pegar ela. Faremos juntos. Ah, ela foi junto, ó. Tá... Eu queria mesmo dar um soco nele. Que pariu, aceita. Rabelo, são atorias de verdade, sim. Meu Deus, a mãe dela. Alguma coisa? O que foi? É só uma foto antiga. Não te interessa. Tinha que ter opção. Não te interessa. Toda vez que ele perguntava alguma coisa, não te interessa. O que é isso? Cuidado. Esse negócio é um alucinógeno potente. Por que você pegou, então? Caramba, é um alucinógeno. Caramba, é um alucinógeno. Ah, meu Deus do céu. Ai meu Deus, o que é isso? Uma raposa e um coelho, eles buscam visões do futuro por riqueza e poder, mas não podem ver nada sem uma borboleta, por isso pegaram a sua mãe, por isso eles querem você. Ela está presa, Erika, junte-se a mim, juntas nós podemos salvá-la. Essa daí também é meio louca, né? Juntas podemos libertar sua mãe. Eu vou recusar? Senão eu vou fazer o pacto, velho. Ai, eu não respondi, tá vendo? Ele não te amava. Ele estava preparando você para tomar o lugar da sua mãe. É isso que você quer? Ou vai se juntar a mim? Nós podemos destruir o Lucien e libertar a sua mãe. Sei lá, velho, tá muito estranho. Podem ser felizes. Eu vou rejeitar, mano. Essa mãe é louca também, velho. Ela tá matando todo mundo, ela não é pessoa boa. Destruiu minha filha. Não, velho, não. Acho que essa mãe aqui é louca, viu? Acho que essa mãe aqui é louca, viu? Amém. É você, Erika. Sempre fui você. Que isso? Não. Ela me contava sobre o futuro. Coisas maravilhosas que só ela podia ver. Eu falava sobre o passado. Sobre uma grande sacerdotisa marcada como uma bonita. O que você fez comigo? Como que eu cheguei aqui? Com isso. Seu pai que fez. Inale isso. E poderá fazer qualquer coisa. Posso te transformar num assassino. Te fazer cortar a própria garganta. Meu Deus. Meu Deus. Porque ela bebeu aquela bebida lá da mulher. E apareceu. Aí, ó. Ela apareceu aí, né? Pera, gente. Eu não tô entendendo mais nada. Agora eu tô desconfiando. Não, eu tô desconfiando todo mundo. A hora que ela cheirou a flor. Tchau. 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 Ué. Você merece Quanto tempo resta Não sei, vou perguntar quanto tempo resta Quanto tempo resta Não, amor Eu sei que sou um monstro Eu mereço uma Sua mãe tinha essa marca Por isso seu pai queria ela Por isso eles querem você também Uma menina Que com tempo achamos e vê o futuro Como sabe da sacerdotisa e do fogo? Como você acha? Ele era um deles Veja você mesma Ela vê o futuro e Salve Yasmin Tudo bem e você? De que adicionando ciência ao ritual Eles podiam ver o futuro E controlá-lo Ela era a peça que faltava Ele amava ela Depois de tudo Que eu te mostrei De tudo Que você viu Não vi nada Como consegue ficar aí Sem fazer nada Não tem como você provar Ainda não me convenceu Mas tem que ter outra explicação As meninas não tem ninguém Elas vão lá procurar ajuda E acabam sendo drogadas E arrancadas da cama Seu pai fez a mesma coisa com sua mãe E ele fez o mesmo comigo Quem que era o Blake? Era ela que estava falando no telefone Ele era uma boa pessoa Estava te testando Te preparando Esperando você crescer Ele queria que você tomasse o lugar da sua mãe Não precisa confiar em mim Mas sabe que tem alguma coisa acontecendo Se eu estiver errada Você pode me impedir É, mas no lugar da sua mãe Mas no lugar do que? Também não entendi Eu vou voltar sozinha, velho Eu jamais iria com você Não, não diga jamais, né? Eu não disse jamais Ela que disse Entendeu? Nunca diga nunca, né? Porque vai que eu preciso dela depois Foi ela que falou Ela que valeu Ela que passou Ela que passou Foi ela que passou Ela que passou ou É você por você, querida. Ah, não, véi. Ah, não. Ai, ferrou, véi. Ai. Ai. Ah, não. Essa mulher de novo, não. Isso não pode arriscar. Você tem que salvar a sua mãe. Tem que fazer o que for necessário. Pega isso. Me promete. Se precisar, use. Ah, agora, 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 agora acreditei nela. Porque ela tá morrendo, né? Eu prometo. Agora acreditei. Agora acreditei. Agora dá pra acreditar. Beijo, docinho. Salve, Roberta. Meu Deus. Ericka, você não pode estar aqui. Explique. O que tá fazendo? Estão te procurando. Eles acharam o corpo no jardim. Talvez você esteja doente. Acorda ela. É muito perigoso. Acorda ela, falei. É o tratamento dela. Acorda. Leva um tempo. Eu espero. Quando tirar os tubos, ela vai começar a convulsionar. Então eu aplico... Epinefrina. Está no armário. Tenho que jetar direto no coração dela. Toby! Corre, Kirsty! Eu sei que eu não devia estar aqui, mas eu não podia deixar a Toby. Temos que acordar ela. Você tem que tirar os tubos. Ai, meu Deus. Ai, eu fiz mer... Faz alguma coisa. Abre, abre. Pega, 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 pega. Epiferine, 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 epiferine. Vai, vai, vai. Aplica, aplica. Vai, vai. No coração, no coração. Vai! Vem! Vai, vai! Toby! Pô, que pariu. Consegue se mexer? Ela está se mexendo. Você está bem? Ela não está bem. Você está bem? Melhor que nunca. Ah, 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 ah. Tira ela daqui. Ai, meu Deus do céu. Érica. O que aconteceu? Sou eu. Salve, marido. Voltando só. O que aconteceu? Abaixe a arma. Se afasta. Se afasta. O que quer que tenha acontecido, qualquer que seja o problema, podemos resolver. Pronto. Apenas faz. O que quer que ache que está acontecendo, podemos resolver. O que está acontecendo? O que está escondendo? Está em um hospital. Só isso. Sai daqui. Érica, por favor. Não está fazendo sentido. Está fazendo sentido, sim. Tem que se acalmar. Está me assustando. É para te assustar. Talvez esteja doente. Acho que precisa de ajuda. Mentiras. Está mentindo. Por que mentiria para você? Me diga. Me deixe ajudar. É só isso que eu quero. Você é perigosa. Mais perigosa do que imagina. O inspetor-chefe queria falar comigo. Ele ia me alertar sobre alguma coisa. Sobre você. Deixei você sozinha com ele. E ele teve a garganta cortada por uma mulher morta há 20 anos, Érica. Meu Deus. Você está mal, Érica. Tem que me deixar te tratar. Meu Deus, o que você fez? Eu não sou louca. Eu não acho que você entenda a diferença. Eu acho que... Precisa de ajuda. Você afasta. Por favor. Confie-me. Abaixe a arma. Minha Grimm está morta, Érica. Está na sua cabeça. É fantasia. Ai, velho. Não gostei de ter matado ele, não. Senti culpada. O isqueirinho dela. O peito também mata. Não foi capa, foi peito. Meu filho, você acha que esse isqueiro vai... Qual a claridade aí? Ela é aquela parada de contemplar fogo, não é? Uma coisa assim também? É ver o futuro e contemplar fogo. Mano, se pá, é ela que está matando, viu, velho? Ela está fazendo esses bagulho. Imagina se é ela. Que plot twist. Inspirar. Érica. A mãe dela. Se transforme na borboleta. Ai, a mãe dela está presa na raposa, não é? Será? Me liberta. Me liberta. Nossa, as imagens desse jogo é brabo, hein? Que medo! Que filha da mãe! Que filha da mãe! Mas então, ela está tendo uma alucinação. E aí? Aceita ou recuso? Meu Deus, o incêndio que eu causei. Meu Deus, eu botei fogo em tudo. Eu não aceitei não, gente. Eu recusei. Eu vou guardar. Eu fiz certo. Eu vou guardar. Eu vou guardar. Hã? Hã? Já? Ah, velho, eu tô me apegando muito nesses jogos e aí acaba e eu fico triste. Tchau.